E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje a gente tá aqui num joguinho de Stickman, galera, que Stickman é um jogo bem famoso até, muita gente conhece e a gente tá aqui num Stickman diferente, a gente tá meio que numa corrida aqui. Puxa. Olha lá. E aí, oxe, level completo. Ah, eu tô no tutorial. É, digamos que eu não consegui essa. Hum. Olha lá. Vai. Ah. Ah, não. Agora eu entendi aqui, meio que tipo, ó, eu tenho que saber a hora que eu solto esse bagulho aqui. Pula. Ah, quase. Tem que chegar mais perto. Ah, foi muito fraco. Pula. Ai, quase. Vamos tentar de novo. Eita. Ai, lá. Eita. Entrou no Google do sozinho aqui. Que doido. Mano, é muito difícil. Ah, quase. Quase. Vai. Aê, consegui. Eita. Uh, essa foi em cheia. Se bem que essa precisava ser em cheia. Ixi. Que ódio. Ixi, essa foi fraca. Ah, eu tinha que cair aqui embaixo, pra dizer que eu tinha que ir lá em cima. Ok. Eita. Aê. Aê. Errei. Acho que vai dar ruim. Porque eu meio que dei uma errada ali. Tum. É. Eu tenho que me jogar aqui, porque não vai dar certo. Nossa, agora tem que dar certo, mano. Aê. Passei mais uma fase aqui, galera. Tá fácil. Olha que eu tô no tutorial. Vai. Tem que ir agora. Ah, não. Ah, não. Vai. Ai, que ódio. Aê. Passei. Passei. E a... Pum. Ah, não. Passei direto. Ai. 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 Olha lá. Não. Boa. Ai. Que da hora. Eu consigo quebrar e derrubar coisas. Oxi. Não quero. Eita. Vai ter que pular bem aqui. Au. Quebrou as pernas. Nossa. Eu quase venci. O que é essa mão aqui será? Ah, ele salta. Aí. Aqui, saindo. Eita, foi fraco. Tum. Vamos lá, vamos tentar novamente Vai pegar no pé dele, não tem como passar essa fase Só bate no pé Ai, ele sempre bate pela Relou, quase não relou Vamos tentar a última vez aqui, galera Se eu não conseguir Mas galera, foi esse o vídeo Espero que tenha gostado e até o próximo